Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou vira dos olhos teus Essa cor de azulejo de ar Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali O cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate, fica a pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Que manda um manzinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer Que o meu benzinho Dizer assim que o amor É azulzinho Até o sol nascer amarelinho Que manda um manzinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer Que o meu benzinho Dizer assim que o amor É azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul É, ou vira dos olhos teus Essa cor que azulejo de ar Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali O cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate, fica a pé A sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Que manda um manzinho cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer Que o meu benzinho Dizer assim que o amor É azulzinho Até o sol nascer amarelinho Que manda um manzinho cedinho Cedinho, cedinho Cedinho, cedinho Corre e vai dizer Que o meu benzinho Dizer assim que o amor É azulzinho Papo, paparão Papo, paparão Papo, paparão Obrigado.